Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Esse é o canal Tânia de Suza Biscuit e esse é um vídeo gravado com a parceria pelas amigas. Eu vou deixar o link das meninas aí debaixo da descrição do vídeo e hoje o que nós vamos fazer é uma velhinha de tema ovelhinha. Sim, ovelhinha! Eu estava procurando umas ideias para fazer e não encontrei e pensei, vou gravar para as meninas porque isso é bom. Quando não tem alguma coisa, né? Eu gosto de estar gravando já para vocês. Eu fiz uma basezinha em biscuit no tom de verde para botar a velhinha em cima. Então, peguei um palitinho de churrasco, dois palitinhos, na verdade, né? Para abrir nessa espessura. Peguei um cortador de lavado redondo, abri ele, né? Tirei as rebarbas. Peguei uma estequinha, essa estequinha aqui, que tem essa pontinha, tipo uma conchinha, e dei voltinhas em toda a base. E depois, eu deixei ela secando, cuidando para não tirar o formato, né? Deixei ela secando uns dois dias, tá? Assim, ficou. A minha está aqui, já está sequinha, né? Para eu montar para vocês. Até fiz em outro tom. Depois, eu peguei a mesma cor de massa. Uma meia bolinha de 30 ou de 35, não é a preferência de vocês, né? Encapei. Assim. Só encapei, assim. Aleatório, sem tamanho, sem nada. Vou ter aqui embaixo. Alisei bem. Porque esse aqui vai ser como se fosse um monte, tá? Então, não precisa ficar retinho, retinho. E aí, fiz a mesma textura. Em todo ele. Né? Até, inclusive, o meu, no dia, eu estava sem a bolinha de isopor, eu não achei. Eu fiz com papel, uma bolinha de papel alumínio, também, que vocês podem estar usando, tá? Ó, ficou assim. Então, a ideia é essa aqui, ó. Pegar. Eu vou guardar a minha, porque eu não vou usar esse aqui, tá, gente? Guardar a minha massinha. Aqui tá os dois. Meu, ó, já furei. Pode ver que é uma bolinha de alumínio lá. E vou colocar aqui na base. Como é que eu vou fazer isso? Deixei secar de um dia pro outro, né? Depois a gente vai montar certinho. Deixa eu guardar aqui. Reserva, né? Vamos cortar a velinha. A velinha, eu escolhi fazer com uma texturização, assim, de florzinha. Com um capitonê. Então, eu abri uma massinha branca. Survei. Bem survadinha, né? E eu usei um cortador de número 1. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas vocês podem também tá cortando com agulha, que não tiver esse cortador. Mas eu já digo pra vocês. Comprem, comprem, que vale muito a pena. É um dos cortadores que mais a gente utiliza pra quem faz biscoito. Ó. Tá. Eu abri uma massinha. Isso aqui são palitos de picolé. Que eu colei um em cima do outro. Depois fui colando novamente. E formei. Pra dar um milímetro de espessura, tá? Acho que essa minha massa aqui vai ser pouca. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Vamos ver se vai dar. Não. Não. Deixa eu imaginar como é que vai dar. Ainda mais um pouquinho. A minha não vai ficar bem sovadinha. Mas vocês sovem bem aí. Até misturei com o verde ali, tá vendo? Tá? Vocês limpem bem as unhas de vocês. Na hora que eu vou cortar. Massa branca pra não tá sujando, né? Peguei meu marcadorzinho. Você pode fazer qualquer marcação com uma esteca. A seu gosto, né? Palitinho. Tampinha de caneta. Ou até mesmo a tampinha da cola. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma tampinha de cola... Cola... Tecbund, ó. Faz assim. Entendeu? Em toda. Do jeito que você quiser. É só uma demonstração. Se você não tem, não deixa de fazer. Por causa disso. Pode ser até uma tampinha de caneta. Corta esse número 1. Corta bem direitinho. Tira todas as rebarbas. Faz um furinho embaixo. Onde você vai botar na base. E um furinho em cima. Onde você vai colocar o pavio depois. Deixa secar. Pelo menos... Eu gosto de secar uma semana. Pra depois tá montando. Aqui tá o meu sequinho. Já tá uma semana. Ainda tá meio envergadinho, né? Ó. Feito isso, nós vamos fazer uma ovelhinha. Uma ovelhinha bem pequenininha. Vou pegar uma bolinha de massa pele. Deixa eu ver aqui a minha balança pra medir pra vocês. É bem simplesinha. Bem fácil de fazer. Essa ovelhinha aqui, ó. Tá? A minha já tá sequinha. Então, eu peguei assim... Vamos ver. Pra fazer a cabecinha dela. Três gramas. Quatro gramas de massa, mais ou menos. Faz uma bolinha. No meio, você marca aqui. Tá? Vai ficar assim. Você pega uma estequinha. Marca. Aqui. E puxa a boquinha aqui. Assim. Aqui, deixa pro narizinho. Vem com uma bolinha de massa rosa. Pequenininha. Não dá nem pra pesar. Essa aqui ainda tá grande. E aí, eu aconselho vocês... Faz tudo isso aqui. Faz a vela, a base. E deixa secando, tá? Cola aqui. Depois você pinta. Depois você põe o cabelinho também. No outro dia, já pode pôr o cabelinho. Vou fazer agora pra vocês, né? Mas a minha, com certeza, vai amassar. A cabeça... A... A toquinha dela não é nada mais do que uma bolinha de massa. Pode pegar umas três gramas também de massa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Três gramas. Eu, quando faço, já tô fazendo, já tô me livrando da balança, né? Então, só tô fazendo no olho. A não ser que seja lembrancinha. Daí, tem que fazer tudo do mesmo tamanho, né? Mas, quando é pra fazer topinha assim, eu já nem uso mais. Aí, eu peguei aqui, ó. Fiz uma coiazinha. Botei aqui na cabecinha dela. Olhei aqui, meti. Puxei. Por isso que é importante a cabecinha tá seca, tá? Puxa aqui. Vai aqui. Ó. Deu excesso? Corta o excesso fora. Pega uma tesourinha e pimpa. Corta. Vamos pegar primeiro e botar as orelhinhas dela, que eu esqueci. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. A orelhinha nada mais é do que... Duas coxinhas, vamos dizer que de 0,200 gramas cada uma. Não dá quase nem pra medir. 0,20 gramas. Fica bem pequenininha. Mais duas coxinhas. Pega a estequinha. Limpa, tá? Limpa. Cabinho de pincel, qualquer coisa assim. Amassa. Você pode botar um pedacinho de massa rosa aqui, se quiser. Mas a minha eu peguei e pintei com sombra rosa. Peguei sombra rosa e pintei aqui. Tá? Essa aqui. Ó. Aí eu botei assim. Mas antes de botar eu pintei, tá? E botei assim. Aí depois você só vai ajeitar ela do jeitinho que você quer. A minha ficou assim, pintadinha com sombra rosa. Depois eu vim aqui com duas pintinhas de preto, né? E vou passar um blushzinho ainda nela. Ficou assim. A cabecinha da orelhinha. Né? Então, seria assim. E o corpinho nada mais é do que uma coxinha. Uma coxinha pequenininha também. Não vai mais que quatro gramas. Vou fazer com cinco gramas. Ó. Tá vendo? É uma coxinha. Só faz a coxinha. Reserva. Vê aqui o tamanho do corpinho, ó. Se tá bom, tá bom. Pega. Uma grama. Quatro pedacinhos de uma grama de massa. Deixa eu ver se uma grama é suficiente. É. Quatro bolinhas de uma grama. Ou quatro bolinhas de um centímetro também já vai dar certinho. Mais essas quatro bolinhas. Só lavei, né? Não tô soltando o que eu só tô fazendo pra vocês e não vou tá usando ela depois. Faz um rolinho com todas as quatro. Só rola o dedo em cima, assim, ó. Pega essas quatro bolinhas. Bota uma pertinho da outra, assim, ó. Dá uma achatadinha. Vem com uma estequinha, patinha. E marca aqui na frente, marca aqui na frente. Marca aqui atrás. E marca aqui atrás. Assim, tá? Pode fazer um vinquinho aqui. Entre as patinhas, né? Ó. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o corpinho, nós vamos botar aqui em cima. Aí, vamos ajeitar o corpinho. É bom que as perninhas já estejam secas. Pode pegar a própria estequinha de faquinha, o cabinho. E marcar essa massa. Trazendo essa massinha aqui, ó. Pra cima do pezinho, já vai colando. Eu não uso cola, nada. Se quiser, se tiver muito sequinha, pode passar um pouquinho de água. Né? Ó. Já vai deixando ela toda crispinha. Pode ser um cabinho de pincel. A cabecinha, a mesma coisa que no branquinho. Na orelhinha, cuidando pra não... Pra não amassar. Caiu a orelhinha aqui. Vamos colocar a orelhinha novamente. A a orelhinha. E aí, pega um palitinho. E coloca a cabecinha da orelhinha. E você vai escolher a posição que você quer. Pra frente, pra cima. Olhando pro lado, pro outro lado. Pro jeitinho que você quer. Vamos pegar aqui a minha. Eu fiz ela olhando pra cima. Porque eu quero uma posição assim, ela olhando pra cima. Aí, vamos colocar um palitinho. Ó. Assim. A minha, pode ver que ela não fica em pé sozinha, por causa do peso da cabeça, né? Essa aqui também não vai ficar. Vamos botar rodando pra cima. Aqui. Ó. E ficou. E vamos fazer o pompomzinho do rabinho dela. Que nada mais é do que uma bolinha também de massa. Ó. Aqui. E. Sem peso, sem medida. Só pra botar ali. Ó. Essa ficou. A minha aqui ficou mais pesada a cabeça. Mas vai dar pra fazer o que eu quero. Tá? Aí, depois vocês vêm aqui. Pintam o olhinho dela. Um pinta-bolinha mesmo. Esse aqui é um por marrom rústico. Vou pegar aqui um pinta-bolinha. Ó. Faz assim. E assim. Tá? Depois pode desenhar a sua danseira. Depois dela sequinha, né? Vamos ver. Faz esse pinta-bolinha aqui. E tá pronta a ovelhinha. Aqui, né? Então, eu vou passar um blushzinho nessa minha aqui. E vou fazer uma sobrancelha nela também. Que ela tá seca. Sobrancelha eu vou usar... Uma caneta permanente. Marrom. Ó. Vou fazer assim uma sobrancelha. Vou primeiro puxar as cílias, né? Assim, assim. Assim. E assim. Ó. Já dá uma diferença. Faz só um risquinho aqui. E faz só um risquinho aqui. Vamos passar uma maquiagemzinha. Foi essa sombra aqui que eu passei na orelhinha. Aqui dentro. Fica o pincel aqui antes de colocar ali, né? Então, vamos passar... Vamos... Uma maquiagemzinha mais suave aqui, ó. É sombra mesmo, tá? Ai, desculpa aí. Bateu. E eu ainda prefiro passar com o cotonete. Que eu acho que... Que fixa mais, parece. Sei lá. Ó. Ficou bem rosinha. Vou passar aqui dentro da boquinha dela também. Ó. Assim. Vou passar mais um pouquinho. Deixa eu pegar o cotonete ali. Vamos fazer do jeito que a gente costa. Vamos fazer do jeitinho que a gente costa. Ficou bem rosadinho. Ficou bem rosadinho. Ficou da boca. E... Vamos ver como é que tá aqui. Tá bem coladinho, tá? Tem que limpar isso aqui que ele ficou pretinho. Depois eu passo uma tintinha ali. Então, agora, depois de tudo feito, nós vamos pra montagem. Só que tá faltando um detalhe, eu vou virar umas florzinhas, umas florzinhas bonitinhas, vamos ver aqui. Uma borboleta, e tá aqui. Eu tenho esses ejetores que comprei na China, até eu tenho um videozinho mostrando, né, quando eu comprei. Toda boba, lindo bastante, muito mesmo. Então, vamos abrir uma massinha rosa. Primeiro, eu vou colar essa bolinha aqui em cima dessa base. Vou pegar um pouquinho de cola instantânea. A marca não importa, você pega a marca que você tiver aí. E vou colar aqui, que o meu já tá bem, 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 bem sequinho mesmo. Vou pegar um palitinho de dente, que eu já tinha feito um furinho ali, tá? Com a minha esteca. Vamos ver se ele entra. Aqui. Entrou. Vou passar uma cola. Passar cola branca mesmo. Se ela não entupir, seria bom, né? Um pouquinho de cola branca na mão. Eu vou passar assim no palito. Deixa eu centralizar isso aqui. Deixa eu ver depois aqui. Bom, vai ficar assim o meu número um. Vou deixar ele desse lado aqui. Deixa eu passar mais uma colinha. Passar uma colinha instantânea aqui. Dá uma gotinha. E aí aqui já tem cola branca, ó. Saiu do palito. Deixa eu ficar assim. Tá? Ó, tá vendo? Então aqui nós vamos decorar. Decorar, decorar, decorar. Que é a hora que eu mais gosto. Vamos pegar meu colinho. Vamos abrir uma massinha rosa. O tema é rosa com branco. Então, nada mais justo, né? Deixa eu passar aqui na sacola aqui. Do que a gente fazer. Botar assim umas florzinhas. Eu quis fazer um gramadinho. Um gramadinho. Pra imitar. Como se a ovelhinha estivesse comendo graminha, tá? Foi essa a minha ideia. Esses ejetores são muito bons. Depois eu boto umas massinhas ali dentro. Porque auxilia bastante, facilita bastante o nosso trabalhinho. Vou abrir mais uma brinquinha. Fazer bem, bem aleatório, tá? Não, nem tô passando mais cola. Que a massinha da florzinha tá bem molinha ainda. Bem fresquinha. Já vai grudar ali. Não vai precisar de cola. Que bonitinho, tá vendo? Vamos lá. Aqui eu boto uma branca. Boto uma rosa. Boto uma rosa. Uma mais pra cá. Aqui eu dou brota branca de novo. E assim eu vou fazer. Tá? Nós vamos fazer mais umas. Eu não vou fazer corte nesse vídeo, porque eu estou fazendo ele direto pelo YouTube. E se eu parar agora, daí depois eu vou ter que estar editando. Então, só vou fazer umas coisinhas aqui pra não ficar muito longo pra vocês. Tá salvando ele, né? Agora já vai ser rapidinho, porque nós já vamos montar. Já vai estar montadinha. Não tá ficando bonitinho? Tá ficando, né? Olha só. Coisa mais linda. É bom quando o cliente vem assim e não diz, ah, eu quero igual esse, né? Te deixa livre pra tu criar. Eu também fiz a menininha, porque na verdade vai ser um topo de bolo. Fiz a menininha aqui, ó. Segurando uma mini ovelhinha, né? Vai ela aqui, essa ovelhinha aqui. Aqui o nome Beatriz, o nome da menina, né? Fica assim, ó. Mas eu já tô dando a dica da velhinha pra vocês. Pra vocês terem, pelo menos assim, uma inspiração, né? Não precisa fazer igual. Uma inspiração. Sei que a de vocês ainda vai ficar mais tchando que a minha. Tenho certeza. E eu tô amando a minha. Aqui, vou abrir mais umas florzinhas. Espero que vocês gostem, tá, gente? Não esqueça aí de deixar um curtir. Pra ajudar o crescimento do canal. Deixa um comentário aí pra mim. Pedindo mais algumas coisas. Eu tenho que fazer uma menininha no balão. Mais uma menina pediu. Mas como eu já tava fazendo essa encomenda. E eu quis aproveitar, né? Porque... Não é fácil, né? Eu trabalho fora, vocês sabem. Mas eu adoro fazer biscuit. Me ajuda bastante. O biscuit eu tô... Esse ano eu vou dar mega artesanal. Quem quiser me conhecer, eu vou tá lá. Eu vou adorar conhecer vocês também. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá se conhecer. Vou levar meu marido junto. Que ele é meu amigão. Meu amor. Ai, que de bonitinha. Ai, que vovinha que tá ficando. Não tá? Facinho. Vocês também falam com a pecinha de vocês? É falar, né? Acho que todo mundo fala, né? Tão bom, né? Ele fala assim. Ai, que de bonitinha. Ai, que bonitinha. Hum? Não é? É assim, ó. Olha só, gente. Como o acabamento é tudo numa peça, né? Tá vendo? Acho que essa parte de baixo, eu vou deixar ela assim mesmo. É verdinha, né? Pra dizer que é o gramado. Vamos dizer que aqui é uma moitinha, né? Ó. Uma moitinha com florzinhas. Um pedrinho de jacateirão. Que dá duas, três cores de flor, né? Não sei se vocês conhecem o jacateirão. Aqui pro sul tem muito. E agora é bem a época. Ó. Ficou assim. Agora. Essa minha ovelhinha, vocês viram que eu sugi aqui, né? Eu vou tentar limpar com a minha... Com a minha... Com o panete. Um pouquinho d'água. Se não sair, eu pinto. Minha tinta... Minha água tava suja de... Ó. Saiu. Tá vendo? Uma limpadinha aqui embaixo. Que eu também andei sujando. Aqui tem um pedacinho de palito. Se escure, é pra tirar o... Bem certinho o palito, né? Pra depois não incomodar aqui. Ó. E aí, eu vou colar ela numa base. Não posso misturar essas duas. São coisas diferentes. Vou jogando tudo quando eu tô filmando pra vocês. Quando eu tô fazendo assim mais... Sem filmar, eu sou mais... Atenta ao que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar uma base. Vamos ver. Eu acho que eu vou pegar uma oval. Gosto dessa oval aqui. Vou botar numa base grande. Por quê? Porque vai o nome da menina. Ó. Tá assim. E aí, vai a menina. Tá vendo? Né? Fica assim o topinho. Não vou colar agora, porque ainda tem que dar mais uns acabamentos aqui nessas florzinhas, no miolinho, né? Eu vou botar um miolinho branquinho em todas elas. É... Mas se fosse uma velhinha, ter uma ovelhinha, seria só assim. Tá? Botaria numa base menor, uma base redondinha menor. Ou faria, então, a base de toda de biscuit aqui verde, né? Maior. Assim. E tá pronta a nossa velhinha de um ano de ovelhinha. Espero que vocês gostem, tá? Meninas e meninos. Não esqueçam de deixar o curtir de vocês aí. De compartilhar esse vídeo. E se inscrever no canal. Ah, vamos botar um ponto de luz nesse olhinho da ovelhinha também. Vamos, né? Vamos pegar um nosso querido amigo. Palito de bambu. Vocês viram que eu não colei aqui ainda, né? Depois eu vou colar quando o topinho tiver. Vamos fazer uma pontinha aqui também, de luz. Na bochechinha, ó. Ela vai ficar assim, como se ela estivesse comendo, né? Olhando pra velhinha. Não sei ainda. Vou decidir. Olhando pra menina. Assim. Não sei. Ainda vou decidir. Tá aí. Espero que vocês gostem. Um bom final de semana pra vocês e... Tchau. Até logo. Até a próxima, tá? Tchau.